Marta, a rainha brasileira do futebol mundial, eleita cinco vezes a melhor do mundo e agora mais goleadora que Pelé vestido a amarelinha. É mole? Nesse mês, Marta fez sete gols no torneio internacional de Natal, no Rio Grande do Norte. Torneio, aliás, vencido pelo Brasil. Marta chegou aos cem gols pela seleção e ultrapassou Pelé, que marcou 95 e é o recordista da seleção masculina. Que tal então relembrar cinco golaços da Marta? Copa do Mundo de 2007, Brasil 5, Nova Zelândia 0. Marta irresistível! Surpreendente! Contra os Estados Unidos no Mundial de 2011, Marta achou o espaço onde ninguém via saída. Lindo gol! Também no Mundial de 2011, Marta pedalou contra a Noruega e bateu no cantinho. Ela pedalou pra lá, pra cá, bateu no cantinho. Gol de craque da Marta, hein? No mesmo jogo, Marta pegou a sobra, driblou e bateu com calma. Dá-lhe, Marta! Com o peito do pé, ela puxou a bola e deixou o mundo espantado. Driblou mais uma vez e chutou. Um golaço histórico contra os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2007, na China. Palmas pra ela!